Bom dia, eu sou a Márcia, do Departamento de Internet da SECOM, da Presidência da República, e eu estou trazendo hoje aqui para vocês a apresentação do que era um projeto e agora uma realidade, que é a identidade digital de governo. E o principal produto da identidade digital é o Portal Modelo. Então, o que eu vou apresentar hoje para vocês é esse produto, que é o Portal Modelo, que nós estamos levando para todos os órgãos da administração direta e autarquias e fundações. Bom, vamos lá. Toda a estratégia para se chegar nessa identidade digital de governo partiu da seguinte pergunta. De que forma que as pessoas costumam se comunicar e de que forma que as pessoas costumam se comunicar com o governo. E aí, então, se identificou as N formas de comunicação, seja na busca de informação, na realização de transação, assistindo vídeos, recebendo e enviando mensagem, compartilhando conteúdos, interagindo e lendo notícias. E quais os meios que as pessoas, que o cidadão brasileiro utiliza para fazer essa relação, essa ponte de comunicação? Então, aqui nós temos os diversos canais, sejam eles online ou offline, televisão, telefone, rádio, os computadores, os tablets, os smartphones e os impressos. E onde que o governo federal está presente nesses canais e com ações de comunicação? O governo federal está presente em todos os canais. E é aí que nós começamos a perceber a necessidade de criar essa identidade digital de governo. Por quê? O governo está presente em todos esses canais, mas de uma forma bastante fragmentada. Essa fragmentação, ela parte desde a identidade, mas também na forma de fazer essa comunicação. E quando a gente olha todo o potencial desses canais, nós temos aqui os grandes números. Onde que nós temos o maior volume de pessoas interagindo em quais canais? Nas 236 milhões de linhas telefônicas, e aqui, no caso, quando se fala de linha telefônica, a gente fala tanto do telefone fixo como do celular. A gente vê o celular como um grande potencial, seja para uso de SMS ou de geolocalização, de prestação de serviço. Há 182 milhões assistindo televisão e 182 milhões acessando a internet. Com esse olhar, com essa visão de todos os canais, o que se quer comunicar, a gente chega, então, nos objetivos de comunicação do governo. Quer prestar conta para a sociedade a partir do princípio da transferência, facilitar a vida do cidadão com a prestação de serviços, interagir com a população pelas ferramentas de participação social, entregar a mensagem no lugar correto, o serviço, a prestação da informação, pelo georreferenciamento, fortalecer a democracia com as ferramentas de dados abertos e aperfeiçoar a interação com o servidor público, pela unificação, pela qualificação da comunicação interna. E o único canal onde se consegue exercer todos esses objetivos de comunicação, o canal que permite a convergência, são os canais na web, são os sites e portais. Nos sites e portais, a gente consegue trazer tudo o que é produzido nos demais canais. E aí, então, é que veio o nosso desafio da identidade digital de governo. Esse projeto surgiu de uma série de planejamentos e diagnósticos de conversas, inicialmente com 18 ministérios, que a SECOM foi até os ministérios e perguntou como podemos ajudar vocês a fazer comunicação digital? E como vocês estão fazendo comunicação digital? E, nesse momento, nós nos deparamos com uma realidade que nós não esperávamos. A gente pensava muito em estratégia de comunicação focada na produção de texto, em formatos. E nós nos deparamos que a maior dificuldade, a dureza maior do ministério, era na infraestrutura. As pessoas tinham uma ótima intenção, tinham ideias maravilhosas, mas estavam amarradas em N situações, em situações nos seus portais, nos seus perfis nas redes sociais, com diversos formatos de desenvolvimento, empresa prestadora de serviço, outro com as suas equipes internas, muitas vezes as equipes internas bastante reduzidas, outros em separado, as áreas de comunicação fazendo um trabalho digital, desconectadas das áreas de TI. Então, nós pegamos um cenário muito diverso. E nós percebemos, então, que a forma de tornar esta comunicação eficiente e qualificada seria arrumar essa base, arrumar essa casa, ajudar as secretarias e os ministérios na melhoria dessa infraestrutura. E, com essa caminhada, nós descobrimos projetos semelhantes e pessoas com a mesma intenção, que era o projeto Tangram, lá da Ditec, que trazia essa ideia do portal modelo. Todo o trabalho de acessibilidade e as demais iniciativas da equipe do governo eletrônico, lá do Ministério do Planejamento. Todo o trabalho também de acessibilidade feito pelo pessoal da Secretaria de Direitos Humanos, que foi fundamental na avaliação desse produto portal modelo, para ele ser considerado hoje. Ele é um produto avaliado como 94% acessível, que é esse portal da SDH que está no ar. e também uma solução de portal padrão que estava sendo desenvolvida pelo CERPRO. Então, nós reunimos todas essas iniciativas e chegamos nessa ação da identidade digital de governo e no portal modelo. Eu vou passar aqui para vocês rapidamente um vídeo que faz uma síntese do que é essa estratégia. Assim que eu achar o cursor. Eu vou passar aqui para vocês rapidamente um vídeo. Então, vamos lá. E aí 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 Obrigado. 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 Então, aqui nós temos a apresentação, esse é o vídeo que apresenta a estratégia. A partir daqui, então, eu vou falar mais com você sobre o Portal Modelo, como que é essa estrutura do portal e como que nós estamos fazendo para levar, então, essa solução para todos os órgãos. Um elemento que é independente do Portal Modelo, mas ele está fazendo a diferença, tanto nessa ação de comunicação como na conveniência para todo mundo, é a barra de governo. A barra de governo, hoje, ela é um elemento que identifica todos os portais de governo e ela é um elemento fixo nos portais. Essa nova barra, o primeiro diferencial dela é que ela é uma solução dinâmica. Ela está hospedada lá no Serpro e ela, então, ela é carregada nos portais pelo apontamento, pelo direcionamento. Quando o usuário entra no portal, ele imediatamente carrega a barra. Isso facilita que toda e qualquer atualização possa ser feita remotamente, sem a necessidade de entrar em contato com todos os gestores de TI, com todo mundo e fazer a atualização. Além disso, a barra se tornou um instrumento de prestação de serviço. Vocês podem ver que tem alguns botões ali na barra, onde tem a bandeira do Brasil. Nós excluímos a marca de governo, a marca de governo é aplicada em outro ponto dentro do portal e trouxemos a bandeira como identidade máxima do país. Independentemente de governo ou de linha de comunicação, a bandeira fica preservada. Então, a bandeira é o ponto de acesso direto ao portal Brasil. Nós temos um botão de acesso à informação que vai para o site da Lei de Acesso à Informação. O botão Participe, Legislação e Canais, eles levam para uma página que está hospedada dentro do Portal Brasil, uma página de ancoragem, uma página agregadora. O botão Participe, então, ele leva para uma página onde tem todas as iniciativas de participação social atualmente disponíveis no governo. Desde o SIC, do Serviço de Informação ao Cidadão, até o Participatório da Juventude. E ele futuramente, então, vai levar para o Portal da Participação Social. O botão de serviços leva para o portal Serviços GOV, que é o agregador de serviços públicos desenvolvido pelo Ministério do Planejamento. O botão da legislação, ele leva para essa página de ancoragem, onde tem informações legais e também para o site da legislação. E os canais, ele lista todos os canais de comunicação do governo, seja ele rádio, TV, centrais de atendimento, e fale com ministérios, secretarias. Então, a barra, além de ser um elemento de identificação, ela passa a ser uma barra de prestação de serviço orientadora para o cidadão se achar nesse mundo infinito que é a gestão pública. A identidade digital de governo, ela traz quatro ganhos. Esse portal, ele foi desenvolvido em software livre, ele é desenvolvido em Plone 4.3, a versão mais atual do Plone. E isso fez com que nós tivéssemos alguns ganhos. O principal deles, nessa solução que foi feita, um dos principais pontos é a economicidade. Ele é um produto que está disponível para todo mundo baixar e instalar no seu órgão e customizá-lo a partir desses elementos da identidade digital, customizá-lo de acordo com as necessidades de comunicação do órgão. O foco dele todo é no público. Quando se pensou na arquitetura, no layout, foi fazer com que ele tivesse uma linguagem de fácil entendimento, seja com os recursos multimídia, seja pela arquitetura. A arquitetura, ela traz uma experiência digital única. A pessoa, se entrar no site lá da SECOM, se entrar no Ministério da Educação, no Ministério das Comunicações, ele vai encontrar no mesmo lugar os itens de perguntas frequentes, os itens de compartilhamento de redes sociais, o menu onde está a estrutura do órgão, o menu onde estão os principais serviços, os principais assuntos tratados por aquele órgão. Porque hoje, quando a gente entra, que é aquilo um pouco que aparece no vídeo, fica tudo disperso. Uma pessoa tenta procurar, quer saber de Pronatec, a Pronatec é no Ministério da Educação. Não, mas o Pronatec, para chegar no Ministério da Educação, são três níveis dentro do site. Eu estou dando alguns exemplos, não estou querendo detonar, denegrir nenhum, até porque o nosso site SECOM também está sendo refeito para subnovo, porque hoje, se vocês entrarem lá, é muito difícil achar o que a SECOM faz. Então, essa é uma coisa que a gente tem muito claro isso. E a acessibilidade e responsividade, que é o exercício mínimo de cidadania, que todo e qualquer cidadão tem acesso às informações do que o Estado brasileiro tem à disposição dele. E essa é a estrutura do nosso filho, como a gente chama lá, da criança, do Portal Modelo. Ele parte de uma estrutura básica, que a gente chama de estrutura em C, que é formada pelo cabeçalho e a barra de governo, pela coluna de menu, pelo rodapé. Essa estrutura em C é o que é o fixo e o orientador da identidade digital. E o miolo é onde é feita a liberdade de criação, é onde os órgãos se apropriam para exercer toda a sua atividade de comunicação de acordo com as suas necessidades, de acordo com o tipo de material produzido. Então, nós temos a estrutura em C, que é o carro-chefe da identidade digital, e o miolo, que é o livre uso de todos os órgãos. O miolo, hoje, ele traz uma... O portal nasceu com um leque de... São 25 módulos que as pessoas podem usar e instalar nos seus portais de acordo com a necessidade. Eu vou falar de cada um dos elementos agora. E vou passar rapidamente em função do nosso tempo. A estrutura, ela começa... Como eu falei, então, a barra é uma estrutura independente. O órgão pode aplicar a barra de governo. A partir de um período... Agora, a gente está trabalhando na infraestrutura de hospedagem dessa barra. Hoje, ela está no Portal Brasil e nos portais vinculados ao Portal Brasil. O órgão vai aplicar a barra, mesmo que ainda não tenha levado o seu portal para a identidade digital. Até porque tem alguns tipos de órgãos vinculados ao CISP, o CICOM, por exemplo, as empresas, vamos falar assim, de Petrobras, BNDES, que, pela natureza do seu negócio, pela natureza da sua atividade, eles não vão aderir à identidade digital. Mas o elemento deles, da identificação, é a barra do governo. Então, por isso, a barra a gente trata em separado. O cabeçalho, ele traz os seguintes elementos. Ele traz os atalhos de teclado, de acordo com a legislação do EMAG, a barra de acessibilidade, com todos os recursos de acessibilidade, os idiomas, os idiomas textual, não bandeira, em função não só do leitor de tela, mas também por conta de que um mesmo idioma é falado em diversos países. Então, geralmente, a língua inglesa é representada pela bandeira da Inglaterra. Não, temos outros países de língua inglesa. Então, essa é a observação. O campo de busca é uma busca dentro do portal, busca específica de todo o portal. Os perfis nas redes sociais, ali o item 6. O nome do órgão, essa aqui é uma batalha grande que a gente vem travando, mas que está sendo muito interessante. O nome do órgão, o nome textual. Existe uma instrução normativa onde qualquer órgão de governo não deve criar marcas. E hoje a gente tem uma diversidade imensa de marcas, de logomarcas, de padrões de cores. Então, é o nome textual. É o que é aquela pasta. É a Secretaria de Comunicação, é o Ministério da Educação, é o Ministério da Saúde. E a subordinação embaixo, no nosso caso, a Secretaria de Comunicação, subordinação à Presidência da República. E se for um órgão vinculado? Vamos falar do órgão vinculado. Vamos falar do... Lá em cima, eu teria, então, o Ministério da Cultura, o Instituto de Patrimônio Histórico, e daí não viria a subordinação, que ele é um órgão vinculado. E o outro elemento é a barra de serviços. A barra de serviços, que é esse tom mais escuro, ela traz todos os serviços do órgão, seja acesso a sistemas, perguntas frequentes, o contato, acesso aos dados abertos daquele órgão, do que ele trabalha de dados abertos, a área de imprensa. E isso aqui no manual, que mais à frente eu vou mostrar para vocês toda a documentação desse projeto, onde é que está, onde é que vocês acessam isso. Isso aqui também nós já definimos. A hierarquia e a forma como deve ser chamado. Pergunta frequente é pergunta frequente, ela não é FAQ, ela não é saiba mais. É pergunta frequente. Contato é contato, não é fale conosco, escreva para a gente, mande um e-mail. Não, é contato. Porque isso também facilita a vida de quem está buscando esse serviço. Na coluna de menu, a gente privilegia, apesar dessa hierarquia 1, 2, 3 e 4, o principal é o 2, é o menu principal. Essa é uma conversa que se tem muito com os órgãos, que é a parte da seguinte pergunta. O que você faz? Como você quer ser reconhecido? Como quer que o cidadão olhe? Porque hoje é uma tendência muito grande do menu começar com a estrutura, o quem é quem, o ministério. Não, mas seu ministério, o que o senhor faz? Como é que se traduz o seu trabalho? Então, nesse menu, o que vem apresentado é exatamente isso. Quais são os principais assuntos tratados por aquela pasta? O trato de acesso à moradia, o trato de mobilidade urbana, com essa tradução. No 3, que é o menu sobre, aí sim, aí acontece o institucional, onde se apresentam o ministério, as ações e programas dele. E aqui nós conseguimos, com a CGU, para que trouxéssemos já aberto, no primeiro nível, todos os itens de menu exigidos pela Lei de Acesso à Informação. Eu vou acelerar, porque a Cíntia está me pressionando aí. Então, aqui é a centrais de conteúdo, acesso a todos os formatos. E lá em cima é o menu de apoio. O produto mais quente do meu site são as notícias. O produto mais quente do meu site é um conteúdo segmentado para criança. Então, existe essa liberalidade do uso desse menu. Aqui é o miolo, como eu já falei. Então, são algumas formas de montar o portal, seja numa home, uma página interna, com módulos de compartilhamento de conteúdo, com uso de imagens. Então, aqui são alguns exemplos de módulos que se tem de notícias, de vídeo, de rádio. E o rodapé, onde a gente reproduz toda a estrutura do site, e aqui nós temos, então, o ícone da Lei de Acesso à Informação, que é obrigatório para todos os sites e portais, e a marca de governo. Agora, a equipe do Ministério do Planejamento foi quem desenvolveu a barra superior. E agora, eles estão desenvolvendo essa mesma lógica, a barra inferior, para que também tenhamos essa atualização dinâmica. Período eleitoral, tem que tirar a marca de governo, a gente já consegue atualizar isso remotamente. Aqui está o endereço, de onde vocês acessam o portal modelo, toda a documentação dele, o protótipo navegável, ele está nesse endereço. Desculpe, eu apaguei o vídeo aqui. Ele está nesse endereço, e aqui nesse primeiro item de menu, que não está muito visível, que é conheça a identidade digital, é onde tem toda a documentação dele. O que é essa documentação? A documentação é o manual de administração de sites e portais. Esses manuais aqui, que estão em amarelo, eles já existem. São manuais desenvolvidos pelo governo eletrônico, e nós estamos trazendo eles para dentro dessa documentação também. Quando está aqui em revisão, é porque se vai fazer algumas revisões mesmo, mas é de texto, de layout, para ficar todo mundo com a mesma carinha. Mas o conjunto de orientação é esse. Administração de sites e portais, o manual de diretrizes de comunicação da identidade digital, o guia de estilo, onde tem todo o catálogo de módulos, aplicação desse catálogo, cores, fontes, o manual de atuação em redes sociais, gestão de conteúdo, boas práticas em codificação, o manual de instalação, a cartilha de usabilidade, a cartilha de acessibilidade. Bem, rapidamente, então, esse é o projeto. Com o que nós estamos fazendo agora? O primeiro produto, nós subimos o da Secretaria de Direitos Humanos, que foram de uma gentileza fantástica, que nos permitiram fazer o piloto desse projeto. Então, é um portal que agora vai ter que ser melhorado, como todo piloto, foi nele que nós aprendemos. O primeiro produto, como foi dito no vídeo, é o Portal Brasil, que foi lançado agora na semana passada. E agora nós temos o desafio de levar todos os 38 portais de ministérios e secretarias com estados de ministério para a identidade digital até o dia 31 de dezembro. E como que nós vamos fazer isso? Então, nós estamos fazendo reuniões, diagnósticos, avaliações com todos os ministérios. E a gente leva a proposta do menu de primeiro nível, dessa hierarquia da informação. No dia 11 de outubro, nós vamos fazer uma grande oficina, reunindo todo mundo, os coordenadores de TI, o ASCOM, o pessoal de comunicação digital. A gente fez um mapeamento do CMS que cada um vai desenvolver para que possamos agrupar as pessoas por CMS para que tenha essa troca de informação. Porque nós temos esse produto em plone. Então, quem vai desenvolver em plone, baixa. Mas nós temos ministérios trabalhando com outros CMS também. Então, em Juno, em Drupal, PHP, LifeRate, tem N. Então, essas oficinas, elas vão permitir isso, que as pessoas conversem e um produto que o esteja desenvolvendo já seja utilizado também. O ganho é esse, é a economicidade. E, a partir do início do próximo ano, nós vamos ter um grupo de ciclo de vida desse produto, que é onde todas as colaborações, tudo que vier da comunidade, vai ser avaliado por esses critérios de comunicação e de acessibilidade e a codificação, que o SERP nos ajuda nessa avaliação do código. Nos ajuda não, não é fácil a avaliação do código. E, estando ok, a gente vai fazer, então, as atualizações das versões do Portal Modelo. E, aqui, então, tem a Home, uma página interna do Portal Brasil, os resultados esperados dessa ação. E o resultado, para mim, assim, o resultado maior é a cidadania, é facilitar, é dar acesso à comunicação. É claro que tem o resultado que é facilitar a vida de quem trabalha com essa parte de sites e portais que é infinitamente, o ganho é muito grande nessa parte de desenvolvimento, de gestão de conteúdo. Mas o ganho maior que se tem aqui é cidadania, é ter uma informação clara e acessível para todo mundo. E eu trouxe aqui um vídeo que é para vocês, como eu falei, desse trabalho que você está fazendo para os ministérios, é um vídeo que mostra como é que funciona a nossa atuação junto aos ministérios para oferecer o Portal Modelo. e aí 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 Gente, essa aqui é a equipe da SECOM, tá? Só para você ter ideia, assim, a forma divertida que a gente costuma trabalhar, a PANC, né? Porque está trabalhando para a presidência, na Secretaria de Comunicação do governo, mas com essas figuras aí o dia inteiro rindo e brincando, mas tudo bem. Bom, era isso que eu estava trazendo hoje, estou trazendo hoje para vocês. Muito obrigada. Nós, na sequência, estamos à disposição de vocês, o que pudermos falar sobre o Portal Modelo. Qualquer coisa, o nosso telemarketing está à disposição de vocês também. Obrigada. Bom, primeiramente, eu queria... Parabenizar a SECOM por essa iniciativa, que eu acho que é muito importante em termos de comunicação para o país em geral, né? E, segundo, eu gostaria de saber se, pelo que eu entendi, na realidade, o Portal Modelo, ele se refere ao contato dos órgãos com o social, né? Com as pessoas, com o público externo. Existe algum projeto da SECOM para fazer a mesma, ter a mesma iniciativa... Existe uma iniciativa no sentido de fazer esse mesmo padrão para os órgãos, a comunicação interna via intranet? Nós temos agora uma esteira, não é? De novos projetos. O próximo que se vai trabalhar nessa mesma lógica do Portal Modelo são os sites temáticos, que são os sites de conteúdos que abarcam mais de um ministério, tipo o CRAC, Copa do Mundo, acesso à moradia. Então, esse é o próximo produto. Para o próximo ano, nós temos três frentes de trabalho, que são os sites transacionais, que são todos aqueles, então, onde existe alguma atividade, alguma interação, uma prestação de serviço final com o cidadão, os sistemas, porque os sistemas internos de governo, principalmente sobre o quesito de acessibilidade, porque hoje tem um número bastante grande de servidores que usam esses sistemas e que têm as suas necessidades, então, essa parte de sistemas, que não vai ser um modelo de sistema, mas recomendações de posicionamento de botão, tudo, então, esse é o segundo. E intranet, nós nunca falamos sobre isso, mas nós temos sido muito demandados de soluções de intranet. Então, acredito que venha por aí também nessa mesma linha. Márcia, conta um pouquinho como é que está sendo o processo de evolução desse produto, como que a comunidade Plony, se a comunidade Plony está em algum momento, em alguns momentos, envolvida em todo esse processo? E como que o governo está fazendo esse diálogo com as comunidades de software livre, especificamente dentro desse projeto? Bom, a comunidade Plony está totalmente envolvida, até a medula óssea, desde o início do projeto, esse trabalho foi um trabalho colaborativo, ele sempre teve, não é, aberto para todo mundo. Muitas das soluções que buscou, elas vieram da comunidade. E assim vai continuar. Esse é um produto que é, ele é aberto e é disponível para todo mundo, e ele é um produto colaborativo. E nós queremos trabalhar nesse mesmo caminho com os outros CMS. Com quem que a gente está, a gente vai contar com a ajuda da equipe do Portal do Software Livre, onde todos esses produtos que estão sendo desenvolvidos vão ficar lá disponíveis. E o Portal do Software Público, desculpa, gente. O Portal do Software Público, todos esses produtos estarão lá disponíveis. E eu vou dar um exemplo de como as coisas acontecem. E no Concede, quando eu fui lá apresentar o projeto, tinha uma pessoa que trabalha com Junla no GDF. Ontem eu recebi um e-mail dele dizendo que ele, com o grupo, eles estão trabalhando no Portal Modelo em Junla. E aí perguntando se tínhamos já a parte dos PSDs, a parte de coisas que é esse manual de estilo que nós vamos entregar no dia 7. Então, o trabalho é esse, ele é 100% colaborativo, e é isso que a gente quer incentivar com essa oficina. Agora, no dia 11, o que se fez? Nós mapeamos, então, está todo mundo lá agrupado. Olha, ministérios, esse grupo aqui está trabalhando em PHP, esse em Junla, sentem, conversem, façam juntos. E o que for feito, devolvam para o mercado. Tanto que se tem assim, quando eu falo mercado, é para toda essa esfera. O que se tem? Normativamente, vai ter um corte dos órgãos que vão aderir à identidade digital ou ao Portal Modelo. Mas o que se está percebendo também? Ele está sendo utilizado por outros órgãos que, normativamente, não precisariam. Por quê? Porque é um produto que é muito bom. A gestão de conteúdo é muito fácil de ser usada. As áreas de comunicação, elas finalmente estão ficando de bem com as áreas de TI. Então, tem outras, as pessoas entram em contato. Eu sou da prefeitura de não sei onde, posso usar? Eu estou no judiciário, num posto? Pode, claro que sim. E essa conversa sempre, o que você fizer, se fizer uma galeria de imagem que tem uma solução melhor, se fizer qualquer coisa, manda para a gente. Então, é esse o grande lance desse projeto, é a colaboração. Não tenho dúvida disso. Sem isso, ele não teria sucesso. Esse produto já começou no Gui, distribuindo uma release pronta de portal, inclusive. Ah, sim, o Legislativo é bom citar aqui. Inclusive, o nome do projeto inicial do Legislativo é Portal Modelo. Aqui é o projeto de identidade digital de governo. Mas, a gente resume para Portal Modelo. É bom frisar isso mesmo. Então, o Gov.br, o padrão é esse de identidade digital mesmo. Já começou no GitHub e a gente já utilizou produtos prontos na comunidade, tipo o Collective Cover, que é muito importante para a criação das capas. A gente fez o... Na verdade, isso aí também foi num sprint com o governo e pessoas da comunidade de Plony Gov.br. Foi criado o VCGE, que é o Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico, que é o que faz o tagueamento padrão de governo. As tags que se usam no portal. E outros mais produtos. Então, é um projeto que realmente já iniciou aberto e livre a cooperação. Eu fiquei um pouco curiosa a respeito da briga que você falou que está travando pela logo ser textual, sendo que a gente tem recursos de acessibilidade para poder ter leitor de tela, enfim. Não tem marca nenhuma. Não é só a questão da acessibilidade, mas da dispersão de comunicação. Porque existem logos e brasões que são ícones de alguns órgãos, como, por exemplo, as Forças Armadas, que não tem como... Como o Exército não vai usar o seu brasão, a Marinha. Então, no caso deles, nós fizemos uma proposição de aplicação da logo no miolo. Porque o header realmente... O header, você optou por deixar ele limpo, textual, porque nem todas as pessoas têm essa clareza da questão da acessibilidade, de como trabalhar com a imagem, e também do ponto de vista de identidade. Porque, às vezes, a imagem sempre sobrepõe ao nome do órgão. Então, nós temos esses exercícios. Agora, recentemente, no Participatório da Juventude, o participatório tem uma linha criativa e se usa ele como um selo que assina todos os elementos que compõem o participatório. Então, a gente busca as soluções para o uso da marca, dessas marcas que são muito caras para a instituição. Mas tem uma outra enxurrada de logos e marcas que são criadas e são substituídas a cada nova gestão. Então, nós procuramos, no header, proteger essa identidade básica. Ainda tem mais um minuto. Um minuto. Vocês falaram que o uso é normatizado, os órgãos que devem usar. Falaram um pouquinho também da questão do menu ali. Fica claro que tem uma orientação quanto ao uso. Essa orientação é normatizada também. Se tem alguma orientação mais específica sobre a parte do miolo ali. E como vocês... Essas coisas, a gente que trabalha com portais, sabem que, ao longo do tempo, a tendência é deteriorar. Então, tem uma orientação do uso do menu. Daqui a um ano ou dois, com certeza, alguma coisa pode estar sendo usada de forma distorcida ali. Então, como vocês pretendem acompanhar isso ao longo do tempo? Nós estamos exatamente nesse momento dessa definição desses próximos passos. Por quê? Eu vou responder rapidinho aqui. Essa parte toda, os manuais, eles já trazem essas diretrizes. Inclusive, essa questão de miolo, de boas práticas, como montar uma capa, como montar uma página interna, como trabalhar os conteúdos relacionados. Isso tudo vem na parte dos manuais. E também essas diretrizes dos menus. Quando você entrar no portal modelo para navegar, cada item de menu dá orientação de que tipo de conteúdo e como o conteúdo deve ser publicado ali dentro. Isso é uma questão que é essa parte orientadora. E outra é a normatização. A instrução normativa vai passar a ser escrita na próxima semana, SECOM e Ministério do Planejamento. Por quê? Ela vai contemplar tanto esses requisitos de layout e arquitetura, como as recomendações de codificação e de acessibilidade. Mas a instrução vai ser muito enxuta, porque a instrução vai reportar sempre aos manuais, porque os manuais, conforme esse produto vai evoluindo, a gente vai atualizando. Então, a instrução define quais são os órgãos que devem aderir à identidade, quais que devem observar essa estrutura em ser como uma boa prática, mas não é obrigatória ter identidade, e quais vão estar somente com a barra. Mas todo esse trabalho, então, de orientador é feito nos manuais. E nós temos uma angústia muito grande, sim, da perenidade, da manutenção dessa estrutura. E para isso que a gente vai criar esse grupo de ciclo de vida. E essa instrução normativa também prevê o seguinte. Sites e portais que devem seguir a identidade digital, eles somente serão publicados após a avaliação de acessibilidade e avaliação do código, feita lá pela SLTI, pelo Ministério do Planejamento, e essa avaliação de layout de arquitetura feita pela SECOM. Então, vai ter uma espécie de um selo mesmo de qualificação, portal OK e publica. E nós vamos fazer, então, esse grupo. E vai ter que ter realmente um ciclo, vai ter que ter uma continuidade de encontros, de conversas, como essas que nós estamos fazendo, como as oficinas, para conseguir preservar isso. Então, tem que abrir esse canal de comunicação com os desenvolvedores e com os ASCOM, também para a gente comunicar as atualizações, o que está vindo de novo da comunidade, quais são as novas versões do portal. Então, nós estamos atentos para isso. Márcia, posso fazer uma pergunta? Claro. Vocês conhecem o portal modelo do Interleges. Sim, sim. Usa a mesma tecnologia, os mesmos conceitos e o mesmo nome. Vocês vão continuar usando o nome de portal modelo? Então, o que a Tânia estava falando aqui? O nome é identidade digital de governo. O portal modelo é um produto dentro dele, mas não é uma coisa assim, ele não está... Ele é o conceito, ele não está registrado. Tanto que tem gente que fala portal padrão, portal modelo, pode ser um portal de referência. Só que o uso ao mesmo ficou portal modelo. Mas, eu te entendo, ele está tendo... É que é o portal... Do Interleges, o produto se chama portal modelo, e os conceitos são os mesmos, a tecnologia base é a mesma, e isso está causando uma certa confusão. Então, vamos... Ah, entendi, entendi. Não, então vamos pensar no outro. O problema é que... É aquela coisa da boca do povo, como é que a gente fala para a pessoa não usar isso? É bem complicado. Porque tem gente lá dentro, por exemplo, a gente fala... Ó, ideia legal aqui, portal governo. Portal governo. É, então tem que começar... É, é... É natural, não foi uma coisa... É uma alternativa. Vamos pensar nela. É uma alternativa. Vamos por ela, sim. Tá bom? Vamos para a foto? Vamos para a foto. Obrigado, tá? Obrigada.